Você sofre de ejaculação precoce e quer saber se é somente usando medicamento que você pode resolver esse problema? Amigo, se você tem essa dúvida, você está no vídeo certo, pois eu vou passar pra você de uma forma bem detalhada tudo sobre ejaculação precoce e vou te ensinar essa dúvida, se somente usando medicamento pode curar a sua ejaculação precoce ou existe formas naturais de ensinar esse problema. Portanto, o vídeo está imperdível. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marco Antônio e quero pedir pra você que se você não é inscrito aqui no canal se inscreva, é totalmente grátis, você não paga nada. E se inscrevendo você receberá todos os vídeos assim que a gente postar aqui no canal tudo de primeiro ano. Canal exclusivo de dicas de saúde sexual masculina. Portanto, você que é homem e quer viver sua vida sexual na plenitude máxima, você não pode ficar de fora. Abordamos temas como ejaculação precoce, disfunção erétil, baixa libido ou seja, tudo que engloba a saúde sexual homem. Conteúdos gratuitos aqui no canal. Se inscreva-se e deixe seu like que ajuda demais, não esqueça de deixar também seus comentários, pois eu quero bater um papo, eu quero interagir com você aqui no canal. Hoje eu vou esclarecer uma dúvida bem frequente de inscritos aqui do canal, que sempre me perguntam se para resolver casos de ejaculação precoce é somente com o uso de medicamentos. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer essas dúvidas aí que pairam na cabeça de muitos que têm essa disfunção. Bom, então vamos lá. Primeiramente é necessário que você entenda o que causa ejaculação precoce. Qual o motivo que te levou a ejacular aí tão rápido. Na realidade, os casos de ejaculação precoce podem ser desencadeados por fatores psicológicos ou por fatores físicos. Entre os fatores físicos que podem causar a ejaculação precoce está alteração genética dos receptores de serotonina, do qual é importante frisar, que é o caso mais grave. Problema nas próstatas também pode desencadear a ejaculação precoce. Disfunção erétil e alterações hormonais. Basicamente, esses são os fatores físicos que mais provocam a ejaculação precoce. Nesses casos específicos, para contornar o quadro de ejaculação precoce, pode ser necessário fazer uso de medicamentos para contornar aí este problema. Porém, casos de ejaculação precoce causados por problemas físicos, eles são em bem menores proporções. A grande maioria dos casos de ejaculação precoce, eles estão associados a problemas psicológicos. E entre esses problemas psicológicos estão ansiedade por desempenho, depressão, estresse, falta de confiança, problemas relacionamentos históricos de repressão sexual, entre outros. O que também não pode ficar de fora dessa lista é que em muitos casos de ejaculação precoce estão relacionados ao fato da pessoa ter acostumado o seu organismo a ter uma ejaculação rápida. Isso acontece na grande maioria das vezes através da masturbação rápida. A pessoa, quando se masturba de uma forma excessiva, ela pode acostumar o seu organismo a ter esse tipo de ejaculação rápida. Pois quando vai se masturbar, ela fica tensa, querendo ejacular o mais rápido possível. Pois fica com medo de ser pego de surpresa por alguém, que seja familiares, amigos, enfim. Há um receio de que alguém pegue ela se masturbando. Isso faz com que o organismo, com o passar do tempo, ele acabe se acostumando a ejacular rápido. E todas as vezes que vai ter uma relação sexual, acaba tendo uma ejaculação precoce. Devido justamente ao organismo ter sido treinado para responder dessa forma, devido ao excesso e a forma de se masturbar. Ou seja, a pessoa acabou treinando, poderia dizer, o seu organismo para ejacular rápido. E em todas as relações, ela acaba acontecendo a ejaculação precoce. Então, que fique bem claro, não é especificamente a masturbação que causa a ejaculação precoce, mas sim a forma de como a masturbação é praticada. Então, meu amigo, depois aí, obviamente, de ter essas noções aí que são fundamentais, pois é necessário primeiro entender a raiz do problema, ou seja, qual é a causa que faz você ejacular rápido para aí sim resolver o seu problema. Então, a resposta para esclarecer essa dúvida, meu amigo, se é somente com remédios para resolver o caso de ejaculação precoce? Ela fica bem clara agora. Ou seja, se você sofre de ejaculação precoce e o seu caso esteja relacionado a problemas físicos, como alteração hormonais, problema na próstata, enfim, qualquer problema físico, obviamente, você terá que fazer uso de medicamentos para sanar o seu problema. Porém, existe o outro lado da moeda que são, em os casos de ejaculação precoce, relacionados a problemas psicológicos ou de acostumar o organismo, como eu expliquei anteriormente. E esses casos, eles são a grande maioria dos desencadeadores de ejaculação precoce. Para esses casos, não se torna necessário fazer uso de medicamentos. Existem técnicas e terapias que podem resolver o quadro de ejaculação precoce de uma forma definitiva, usando apenas aí técnicas específicas para contornar a situação. Portanto, medicamento só é necessário em casos de ejaculação precoce relacionados a problemas físicos, descartar essa hipótese. Não é necessário nenhum tipo de medicamento para curar casos de ejaculação precoce. E justamente para você que está sofrendo de ejaculação precoce e o seu caso esteja relacionado a problemas psicológicos ou de costume do organismo, está vivenciando um grande trauma na sua vida, não tem felicidade e sente que sua esposa também está muito infeliz, para auxiliar você, meu amigo, a resolver esse problema para sempre, ou seja, para resolver o seu caso de ejaculação precoce de uma forma definitiva, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e eu também vou deixar esse link no primeiro comentário de um dos tratamentos naturais mais eficazes para a quadra de ejaculação precoce. É um método que foi criado por um dos maiores expertos aí no assunto. Esse tratamento é 100% online, ou seja, você irá se tratar de ejaculação precoce tranquilo e no conforto de sua casa. Se a casa você se interessar por esse tratamento 100% natural, sem uso de nenhum tipo de medicamento que já auxiliou milhares de pessoas a se livrar de ejaculação precoce e com certeza irá te curar de vez esse problema, o link desse método vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Para você, meu abraço, até mais.